A Igreja Católica, Sagrado Coração de Jesus, no centro da capital, teve as grades arrombadas na madrugada de hoje. De acordo com o pároco, nada foi furtado. Os prejuízos foram apenas com a estrutura danificada. A suspeita é que o vândalo tenha ficado escondido depois da missa do Lava Pés ontem à noite. O caso foi registrado no 24º DIP. 20 mil fiéis católicos acompanharam hoje de manhã a procissão da Via Sacra, que percorreu as ruas do centro de Manaus. A Via Sacra saiu da Igreja da Matriz em direção ao Santuário de Fátima, na Praça 14. Atores encenaram a condenação de Jesus à morte. Vamos! Levante! Movidos pela fé e entoando cânticos religiosos, mais de 20 mil fiéis, segundo a polícia militar, caminharam debaixo de sol forte pelas ruas do centro da capital. Para muitos, esse é o momento de pagar promessas. Quebrei minha perna, meu rosto e fiquei sem andar uns 10 meses. Aí eu disse que se eu voltasse a andar, eu acompanharia a Via Sacra até o fim da minha vida. Carregando uma cruz e vestida de Maria, dona Nelci Menezes fez o trajeto da procissão descalça. Tudo para agradecer pelas bênçãos alcançadas. Eu só estou vestida desse jeito para agradecer a Deus tudo que Ele já tem me dado. Rosiane fez questão de levar a filha de dois anos para ensinar os caminhos da fé. Primeiro ano com ela, muito bom trazer ela para participar também das coisas de Deus. A Via Sacra simboliza os últimos momentos de vida de Jesus Cristo. Ela é dividida em 15 estações, sendo que cada uma representa um ato da paixão de Cristo. Depois da crucificação, os fiéis seguiram rezando aqui para a igreja de Nossa Senhora de Fátima, para o último momento, o da ressurreição de Jesus Cristo. Esse é o caminho da humanidade, esse é o caminho nosso. Esse é o caminho de Jesus, mas é o caminho de cada pessoa humana, é o caminho da cruz. A cruz termina na ressurreição. Jesus morto ressuscita, Deus o constitui Cristo e Senhor. E agora à tarde teve a procissão do Senhor morto. O repórter Amaral Augusto acompanhou e dá detalhes para a gente agora ao vivo. Boa noite, Amaral. Olá, Marcela. Boa noite para você. A você que também acompanha o Jornal em Tempo aí do outro lado, muito obrigado pela sua audiência. É isso mesmo, Marcela. Nós acompanhamos a tradicional procissão do Senhor morto. Mas antes eu gostaria de falar para você que é uma programação extensa, essa programação de Páscoa da Igreja Católica, que reúne milhares de fiéis por toda a capital amazonense, mas que tem aqui na Catedral Metropolitana de Manaus o seu ponto alto. Até agora chegam por aqui fiéis católicos ao tempo todo. Eles entram, inclusive há uma fila formada para tocar na imagem do Senhor morto. É uma atitude de fé, um voto de fé e principalmente de renovação da esperança. Mais cedo, a procissão chegou por aqui. Nós registramos essas imagens para mostrar ao telespectador o momento da chegada da imagem do Senhor morto até a Catedral Metropolitana de Manaus, depois de pouco mais de uma hora e meia de procissão pelas ruas aqui do centro de Manaus. Uma procissão marcada, inclusive, pelo tema da campanha da fraternidade. Eu vim para servir. E é essa a lição que deixa Jesus Cristo nesta sexta-feira da paixão, nesta sexta-feira santa, a lição de ter servido e se entregado unicamente em grande sacrifício por toda a humanidade. O resultado dessas homenagens e celebrações de hoje nós vamos acompanhar agora, na reportagem. Pano na cruz, sacrário aberto, igreja em silêncio. Sinais que marcam os últimos momentos de Cristo até a morte no Calvário, às três da tarde, como conta a tradição. A igreja contempla a morte do Senhor, contempla no silêncio, no respeito, esse grande mistério que é o da paixão e da morte de Jesus. A celebração da paixão do Senhor reuniu centenas de fiéis no Santuário de Fátima, Zona Centro-Sul. O rito da missa é diferente e retrata um pouco da dor dos discípulos pela ausência do mestre. Dona Geni veio com a família da Zona Leste de Manaus. Todo ano, ela acompanha a missa e a procissão do Senhor morto, que sai da Praça 14 até a Catedral Metropolitana, no centro. Faça chuva ou faça sol. Eu estou aqui todos os anos, graças a Deus. Milhares de católicos lotaram as ruas em sinal de devoção e esperança. Pedimos a todos saúde, né? Felicidade para todos. Uma maneira de agradecer e lembrar o milagre da vida, que em Cristo se renova para a eternidade. Pela chuva dolorosa, a paixão, bendito e serem fotos de nós e do mundo inteiro. Todo esse ritual é muito bonito e muito significativo para todos nós cristãos, não é isso? Essa edição de hoje do Jornal em Tempo de Sexta-feira Santa fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal em Tempo e também pode interagir com a gente por meio do nosso número do WhatsApp, que também está aqui na sua tela. Muito obrigada pela sua audiência. A gente te deixa agora com imagens ao vivo da Catedral Metropolitana de Nossa Senhora da Conceição, agora que os fiéis acompanham a chegada do Sr. Moro. A gente se vê na próxima edição. Uma ótima noite para você. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho